Um tribunal onde o advogado implora pela vida do cliente. Um detetive inteligente, mas não encontra faga ou revolta. Por favor, deixe-me ficar. Eu quero ficar sozinha. Nós queremos ficar sozinhos. Quero ficar sozinha. Nós queremos ficar sozinhas. Você quer ficar sozinha com o Reed? Não. Eu não sei como você vai ficar amanhã, querida. Mas agora você é a garota mais bonita do mundo. Quer trabalhar comigo? Quero, Sr. Gennon. Aperte. Aperte. Agora pegue. Obrigada. Adeus, Sr. Chibis. Rendimentos anuais, 20 paus. Despesas anuais, 19 paus. Resultado? Alegria. Rendimentos anuais, 20 paus. Despesas anuais, 21 paus. Resultado? Miséria. Esse conselho não é muito seguido. Eu mesmo nunca o segui. E eu sou a criatura mais miserável que você já conheceu. Grande hotel. Sempre o mesmo. Pessoas vêm, pessoas vão. Nunca acontece nada. Eu estava lendo um livro no outro dia. Lendo um livro? É, sobre a civilização ou algo assim. Um livro meio idiota. Você sabe que o cara disse que a máquina vai em breve tirar o lugar de todas as profissões? Oh, minha querida, isso é coisa que você não deve se preocupar nunca. Eu gostaria de caminhar descalço pelos seus cabelos. Com as impressões pitorescas fixadas na nossa memória, é hora de concluir nossa visita e relutantemente dizer adeus a Hong Kong, o centro do oriente. E quando o sol da meia-noite cruza a linha do horizonte da cidade, nós relutantemente dizemos adeus a Estocolmo, a Veneza do Norte. E é nesse paraíso das Canadian Rocks que nós relutantemente dizemos adeus para a linda. Com esse pensamento, nós relutantemente dizemos adeus para o Taj Mahal. E nós relutantemente dizemos adeus à colorida Guatemala. E nós relutantemente concluímos nossa visita ao Japão. Adeus à Irlanda, à Ilha Esmeralda, adeus à Suíça, adeus ao Diapur, adeus ao Velho, adeus a... adeus, adeus. Eu sou Dondeleio. Por favor, pare. Ande na documento como se estivesse dando uma volta. Nem uma palavra. Nem uma palavra. Pare aí mesmo. Onde é que você vai com esse elefante? Mas que elefante? Assim que eu vi você, eu pensei. Este é o número quente mesmo. Não se engane desse jeito, rapaz. Estou 20 graus mais fria do que pensa. As senhoras são iguais ao tráfego. Às vezes você tem que parar e às vezes você tem que andar. Certas mulheres deveriam bater regularmente, como gongos. Estão vendo aquele tabuleiro ali? Bem, quando eu tinha 4 anos, eu joguei com 10 pessoas ao mesmo tempo. Vendado. Perdi todos os jogos. Deite-se. Deite-se. Levante-se. Papai, eu amo. Roseta, eu amo. Kip, eu amo. Querida, eu amo. Querida, eu amo. Kip, eu amo. Eu te amo. O que está tentando fazer? Roubar a minha frase favorita? Para começar, eu fiquei 4 anos sem vassar. Vassar? Mas isso é um colégio de moças? Eu descobri isso no terceiro ano. Eu já estava lá, mas entrei para o time de natação. Está certo. Isso está em todos os contratos. Isso é o que chamam de contrato de risco. Não vai me enganar assim. Aqui não tem risco nenhum. Me aperte mais. 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 Se eu apertar mais, eu vou parar nas suas costas. É uma coisa muito boa que eu vou fazer. A melhor que eu já fiz. É um descanso muito bom que eu vou ter. Melhor que eu já tive. Lécio. A minha Lécio voltou. Lécio. Se você for, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Sinceramente, minha querida, eu não quero saber.